Então, tudo pronto? Sim, tudo. Mas o alo está sem brilho. Problemas? O alo é lindo, mas não foi limpo como devia. E agora? Os convidados estão quase a chegar. Confie na minha experiência. Só o novo Sonazol Lava Tudo com a amunia calda ação imediata consegue limpeza e desinfecção perfeitas num instante. Com o Sonazol está mesmo limpo. Boa tarde. Hum, que brilho. Novo Sonazol Lava Tudo. O algodão não engana. O algodão não engana.